É, eu sei, passou o domingo e não teve o react sem careta, vocês me desculpem, simplesmente não deu pra gravar, mas compensação, hoje tem, vai ser extraordinário, era pra ser o de domingo, vamos passar pra terça, sobe a vinheta, produção. Olá meu amigo, minha amiga do Pós Não Pós, como é que vão vocês? Todo mundo bem? Espero que sim! Gente, bem vindos a mais um react sem careta de revista de videogame, dessa vez a gente vai falar da revista Game Power número 11, bora pra ela produção, corta! Tá aí, a revista Game Power número 11, tem um agar na capa, né, Game Power na época falava apenas sobre consoles do sistema Nintendo e também de arcades, né, tá falando do Final Fight 2, pintou até brasileiro na turma de agar, que arte interessante essa aqui, né, 8 bits aqui, 4 super lançamentos, fala também de Street Turbo Hyper Fighting para Super Nintendo, caramba! Arcade, os 8 golpes secretos de Fatal Fury 2, Star Fox, entre no buraco negro e termine todo o nível 2, e aqui eles dão cards também, dão cards de Street Fighter, né, vamos ver se tem aqui, aqui tem um índex, vamos ver se tem algum editorial, carta do editor, tem! A cerrada disputa mundial entre SEGA e a Nintendo chega, afinal, ao país. A venda da Nintendo ao Brasil através da Playtronics, no segundo semestre, agitará o circuito do videogame nacional. A primeira semestre será a Tectoy, representante da SEGA no país, mas todos terão que agilizar e investir em lançamentos, além de veicular as novidades rapidinho, se não quiserem comer poeira. Já estamos sabendo, por exemplo, que o Mega CD da SEGA brasileira sai até o final do ano. O Natal 93 promete ser um dos mais gordos, com um crescimento vertiginoso do setor. Quanto mais, melhor. Já o CD-ROM da Nintendo sai até o final do ano no Japão, mas por aqui, sem perspectivas a curto prazo. Em compensação de Street Fighter e lutas em geral, há fartura. A SEGA vai lançar a Street Fighter Champion Edition para a Mega Drive, mas a Nintendo contra-ataca com a nova versão Street Fighter Turbo Hyper Fighting para a Super Nintendo. Final Fight também já saiu para a Mega Drive, mas quem tem um Super Nintendo vai poder jogar Final Fight 2. Com tanto agito, Game Power não podia ficar atrás. Criou nove Game Cards com os lotadores mais famosos do planeta em versão Mirim, com desenho exclusivo, pura detonação. O Marcelo Charduzinho me mandou alguns desses cards. Enfim, Final Fight saiu para a Mega Drive? Não foi para a SEGA CD? Me corrijam aí se eu estiver errado, pessoal. Vamos lá. O jogo do mês que eles estão falando aqui é o Nigel Menzel F1 Challenge. Para a Galeria dos Melhores, o Fórmula 1 que faltava no Super Nintendo. Quem se deu bem foi a Marjorie, que provou que o sexo pode ser frágil, mas o braço não é duro. Piada hoje em dia é inaceitável, né? Aí tá falando, estão mostrando os tempos aqui da galera. Da galera, né? E aqui tá falando do Joy Plus. Joy Plus 1 e Joy Plus 2. E Joy Plus 3 também. Quem já usou esses joysticks aqui? São os joysticks da Trouber. O Joy Plus 3 é compatível com o Mega Drive. Olha só que interessante. Olha que interessante aqui. Slow Motion regulável, cara. Que interessante isso, hein? Muito interessante. Mesmo formato do Joystick Pro, né? Das chips do Brasil. Mais um Cruze Low Motion regulável. Esse aqui é compatível com Phantom VG9000 e High Top Game. E o primeiro é compatível com o quê? Com Master e Atari. Tem um compatível com Master e Atari. Deixa eu tirar minha câmera aqui pra vocês verem melhor. Pronto. Ele não tem o botão do meio, né, cara? Ele separou o botão. Nota distante pra caramba o botão do outro ali. Volto à produção com a minha imagem. Joy Plus 1, Joy Plus 2 e Joy Plus 3. Joy Plus. Joy Plus. Difícil pronunciar isso. Contatos de borracha condutiva da Trouber. Será que é Trouber que fala ou Trouber? Complicado, né? Cartas dos leitores. Vamos ver se tem alguma carta interessante, cara. Nossa, vai... É difícil ler essas cartas. Tanto da Super Game quanto da Game Power, cara. Que é só babação de ovo. Mas vamos tentar essa aqui. Tem uma carta com título Defendendo. Vamos para a vasto leitor. E aí? Tudo bem? Estou escrevendo para fazer algumas reclamações. Não que eu não goste da Game Power. Acho vocês super originais. Acho os críticos super legais. Tenho uma linguagem ótima. Adoro os pôsteres. Mas quando comprei a Game Power nº 8, me decepcionei profundamente. Com relação ao Ness. Só duas páginas. Fora a Power Dicas. Nenhum Ness total. Tá louco, hein? Essa carta, essa reclamação. É do Rogério Ortega Ribeiro. Lá de São José do Rio Preto. Em São Paulo. Pô. O Rogério queria mais jogo de Nintendinho, galera. Tinha que dar mais atenção aos 8-bits, né, cara? A galera tinha muito 8-bits nessa época, né? Essa revista é de maio de 93, tá? Vamos para a resposta da redação. Cara, o Rogério, que bronca, hein? Mas não tem tanto fundamento assim. Se não, vejamos. Nós somos a única... Veja bem. A única revista que dá dicas, as melhores, de Nintendo 8-bits. É verdade ou não é? Não é verdade, cara. Não é verdade. Tinham outras revistas falando de Nintendinho 8-bits também. E dando dicas também. E o mapa de Metal Gear? Você chegou a ver? O Kamikaze ficou 2 meses preparando. Não foi nenhuma moleza. Ficou duca. Daí ele não teve muito tempo para a NES total ou vacilou um pouco em algum lançamento. Mas vai tirar todo atraso, afinal ele é japonês. Mas também é gente. Caraca, xenofobia, velho. Nossa senhora. Realmente são revistas que hoje em dia elas não dariam certo, né? O editorial teve que mudar, obviamente. Não quero julgar os caras por algo que eles escreveram há 30 anos, né? Mas enfim. Está prometendo mundos e fundos de Nintendinho. Pode esperar que ninguém vai se arrepender com a Game Power. Palavra do editor. Um abraço. Ok. Ok. Aqui um monte de propaganda mais na página. Tem uma propaganda interessante, cara. Que fala aqui de uma loja chamada Tiltes Video Games. E ela fala aqui, ó. Estacionamento e segurança na porta. Legal. Nessa época a violência já estava explodindo, né, cara. São Paulo, Rio de Janeiro. Todas as capitais. Bastante propaganda aqui. Propaganda do Super Pro. Com Super Cartridge também. E o Super Converted. Super NES lançamento dos jogadores ao mesmo tempo e grande salto de qualidade. Quitam dívida da primeira versão. Prepare os punhos. É o Final Fight 2 para o Super Nintendo. Vamos lá. O mundo é pequeno e redondo. Tem gente que acha que não é redondo, não. Final Fight está de volta, ainda mais incrementado para o deleite dos fissurados empurrada. Certos consoles por aí estão na primeira versão, mas o Super Nintendo está partindo para o número 2. O jogo chega totalmente melhorado. A Capcom fez um cartucho quase original. Alguns defeitos da versão anterior foram eliminados no protótipo analisado pela equipe de Game Power. Agora é possível jogar em dupla e escolher entre três personagens. Da primeira versão, o único remanescente é o prefeito Agar. Agora, ao lado dos estreantes Mackie e Carlos, uma aparente paz reina sobre Metro City. Depois de que Agar, Cody e Guy derrotaram a perniciosa gangue Mad Gear. Mas o prefeito estava preocupado e alerta. Ele sabia que a gangue não desistiria facilmente e que tinha, inclusive, um plano de invasão mundial. Não deu outra. Recebeu, certo dia, um telefonema estranho. Mackie, a filha do mestre de Guy, está desesperada. Ela informa que seu pai e sua irmã Lena, noiva de Guy, foram raptados e levados para Hong Kong. A autoria do sequestro pode ser colocada na conta da gangue Mad Gear. Era de se esperar. Ninguém sabe o paradeiro de Guy. Ele saiu numa jornada destinada a aprimorar ainda mais sua técnica. Mas não se pode contar com o careteca dessa vez. Agar não perde tempo. Parte acompanhado de seu enteado, Carlos. Mackie deixa o desespero de lado e junta-se a eles em Hong Kong. O trio tem muito trabalho pela frente. Eles ainda desconhecem o verdadeiro objetivo de Mad Gear. Mas sabem que a sorte está lançada e a batalha apenas começando. Está aí, caras. Eles deram uma nota excelente aqui para gráfico. Vocês estão vendo bem aqui embaixo de mim? Vocês estão vendo aí a ficha técnica de Final Fight 2. Eles deram quase nota máxima para gráfico, quase nota máxima para som. Deram uma recuada na dificuldade. E no fator de versão, quase nota máxima também. Tudo 9. Vai de 1 a 10. Então, 9 gráfico, 9 som, 8 dificuldade e 9 fator de versão. Final Fight 2 é um jogo da Capcom de 12 Mega com 7 fases. Dá para 2 jogadores. E tem que continuar. E aqui eles colocam a ficha técnica dos lutadores. Vamos ver, por exemplo, o Carlos. O Carlos tem 1,89m e 65kg. Ele é brasileiro. É o enteado do Agar. O Nisei foi ao Japão aprimorar as técnicas de Judô e Kendo. Pode ser visto sempre com seu inseparável Nihonto, que é uma espada nas costas. Muito bem. Emos aqui do brasileiro. Super NES lançamento. Não vai ser fácil chegar à Fórmula 1. Como é que é o nome disso aqui? Não consigo... Exhaust Heat 2 é o nome. Imagine um kart que reúne a diversão do F-Zero e a emoção da Fórmula 1. Este é Exhaust Heat 2. Nas opções de jogo, você escolhe entre um passeio, drive ou um super campeonato. Após alguns anos de experiência, você pode correr na F3000 e depois na tão sonhada F1. E não para por aí. Você ainda vai ter que lutar muito para conseguir uma boa equipe, como McLaren ou Williams. A inclusão do DSP, Digital Signal Processor, um chip matemático, deixou o kart mais rápido que o do console, acelerando tudo. Para se dar bem neste jogo, é preciso saber administrar sua grana. A gente está mostrando aqui as modalidades, que é um grupo C, onde tudo começa a assimilar o nosso Stock Car. Depois tem F3000, piloto de Fórmula 1, que se preze e começa aqui. E depois Fórmula 1, categoria máxima do automobilismo. Tem as três etapas, modalidades. Exaust Heat 2 é um jogo da seta, de 8 MB para um jogador. Tem mais de 16 fases, é um jogo de corrida. E tem bateria DSP chip. Maneiro. Eles deram nota 9 para o fator de diversão. Deram nota 8 para gráfico e para dificuldade. E deram nota 7 para o som. Muito bem. Aqui está falando de The Blue Brothers. A dupla do barulho está de volta, salve-se quem puder. Jake e Elwood, os irmãos cara de pau, retornam em Nova Aventura, agora para a Super Nintendo. A primeira versão era para 8 bits, lembra? Jogo difícil. Para 16 bits não teve refresco. Você deve encontrar as Jukebox espalhadas pelos oito estágios e passar de fase. São vários obstáculos e armadilhas. E você só conta com a ajuda de seus discos, tiros, para destruir os inimigos. Muito bom, cara. Blue Brothers é um jogo da Titus. De 4 Mega para dois jogadores. Tem oito fases. É um jogo de ação. E tem continue. Eles deram nota 9 para o som. E deram nota 8 para gráfico, para dificuldade e para o fator de diversão. MacWarrior. Sob as ordens do príncipe Hans Davian, uma força mercenária conhecida como Darkwing Lance precisa ser destruída. Eles mataram muita gente inocente, incluindo a sua família. Essa vingança é sua, portanto, e não será fácil. Eles possuem poderosos robôs. Você poupou o dinheiro durante 10 anos e agora tem o suficiente para comprar um robô e equipá-lo com armas. O jogo tem um clima de campo, de batalha, onde a morte pode surgir a qualquer momento. O som é bastante realista, desde o rugido dos canhões ao entorpecedor zumbido do laser. Cara, temática interessante, né, cara? As imagens aqui desse jogo também estão interessantes. Esse é o MacWarrior. Jogo da Activision, olha. É um jogo de 8 Mega para um jogador. Tem mais de 30 fases. O jogo que eles chamam de simulação, né? E possui bateria, ou seja, salva o jogo, provavelmente, né? Eles deram nota 8 para gráfico, para som e para dificuldade e nota 7 para o fator diversão. Hum, fraco esse, hein? Super NES lançamento Dragon Ball. Vamos ver aqui. A série de desenhos mais famosa do Japão, A Terra do Sol Nascente, virou jogo de novo. O anterior consistia num RPG que se baseava na história do desenho. As cenas de batalha reproduziam a pancadaria desenfreada que toma conta de Dragon Ball Z. Dessa vez, optou-se por um estilo à la Street Fighter. Uma luta mano a mano. Goku, o protagonista da série, tem que provar sua superioridade. A princípio, no campeonato, diante de uma cambada formada por alienígenas invasores, androides, enfrenta até o próprio filho. Os inimigos derrotados vão se tornando seus aliados, formando o Grupo Z. Ao longo da ação, Goku, Vegeta e seus filhos descobrem-se capazes de poderes ainda mais impressionantes, indicados pela mudança de cor do seu cabelo para loiro. É o famoso Super Saiyajin, né? As mais línguas chegam a comentar que Sonic 2 teria adquirido poderes semelhantes durante uma visita feita a Goku. Que chato isso. O desenho já, na marca do capítulo 200, teve todo o seu longo enredo sintetizado no jogo. Inclusive os golpes especiais. Muito bem. Dragon Ball Z é da Bandai. É um jogo de 16 Mega para dois jogadores. Não tem número definido de fases. É um jogo de luta e possui o continue. Eles deram nota 9 para som e para o fator diversão. E deram nota 8 para gráfico e para dificuldade. Aqui eles dão uns golpes secretos. Olha só que interessante. Bacana. Good, good. Super NES de lançamento. Poppin' Twin B. Vamos lá. Parece que a Konami sensibilizou-se com os iniciantes em tiro. Resolveu maneirar e lançou esse com vários níveis de dificuldade. Bom para os estreantes, mas capaz de dar trabalho também aos veteranos. Quinta da série Twin B. A primeira foi para Arcade 85. Esta nova versão para Super Nintendo é totalmente original. Sem que isso signifique alterações no estilo de jogo. Você deve matar ou desviar os inimigos. Sejam eles aéreos ou terrestres. Não se deixe enganar pela aparente meiguice de pandas ou pinguins. Pois eles não são de brincadeira. No modo couple, casal, o ataque se concentra na nave Twin B. Destinada à porção masculina da dupla. Excelente pedido para jogar a 2. Detonar e mostrar todo o seu potencial. Alguns detalhes aqui. Estão falando sobre os sinos do jogo. Vamos voltar lá. Ficha técnica. É um jogo da Konami. De 8 mega para 2 jogadores. Tem 7 fases. É um jogo de tiro e tem continue. Eles deram nota máxima para gráfico. Nota 10, caramba. Nota 9 para som e pré-fator de diversão. E nota 8 para dificuldade. Baton, The Revenge of the Joker. Da noite deserta, emerge uma gargalhada maligna. O perigo ameaça Gotham City mais uma vez. O Coringa reuniu um novo diabólico bando de malfeitores para uma incursão vingativa na cidade. E a polícia está de mãos amarradas. Apenas um homem tem poder para enfrentá-los. Graças ao verdadeiro arsenal que tem à sua disposição. Sem falar daquele carro incrível. Claro que nos referimos ao Cavaleiro das Trevas. Quem mais? Só o Batman é capaz de deter o Coringa e seus planos malignos. Afastando de Gotham City todo o mal. A Sunsoft resolveu lançar o jogo para a Super Nintendo. Valeu. Muita ação em mais uma aventura de qualidade. Cara, o gráfico desse jogo no Super Nintendo é horroroso. É horroroso. Batman, The Revenge of the Joker. É um jogo da Sunsoft de 8 MB para 1 jogador. Tem 12 fases, é um jogo de ação e possui passwords. Eles deram nota 7 para gráfico. Cara, deu nota 7 para gráfico porque o jogo é feio. Quando você está em Batman, cara. Essa é em Batman. É mole. Quando você está em uma revista de videogame. Essa é a máxima. Cara, é de 1 a 10? Deu nota 7? É horrível. É que nem a escola de samba, cara. Escola de samba por ação lá no Rio de Janeiro, né? Estação 1ª de Gotham City. Nota 7. Cara, acabou para ela. Enfim. Vamos lá. Eles deram nota 7 para gráfico. Deram nota 7 para ação. Olha, péssimo isso. Nota 7 para fator de diversão. E nota 8 para dificuldade. Cara. O jogo foi detonado pela revista. Vamos lá. Pugsley Scavenger Hunts. The Addams Family. Que tal passar uns tempos na casa de uma família hospitaleira? Na pele do pequeno Pugsley, você tem que encontrar 6 itens escondidos nos cômodos da mansão Addams. Falar é fácil. Os membros da família instalaram diversas armadilhas nas saídas e passagens. Para dificultar sua missão, as vidas possuem 3 corações cada. Toda vez que você completa uma fase, recebe um item e tem direito a um coração. Caso eles acabem, bao, bao. Addams Family 2. É o nome do jogo. Da Ocean. É um jogo de 8 Mega para um jogador. Tem 8 fases. É um jogo de ação. Tem que continuar. Eles deram nota 9 para gráfico. E também para dificuldade. E deram 8 para som e fator de diversão. Super Nintendo lançamento Cool Roads. Vamos lá. Um cartunista de fome internacional chamado Jack DeBee. É DeBee. DeBee. Debbie. Não sei. Jack Debbie. Se apaixona por uma personagem de sua obra. Uma deliciosa loira chamada Hollywood. Um trocadilho com Hollywood. A mocinha entediada com o mundo dos quadrinhos seduz Jack para tornar-se humana e poder bater uma perna por aí. O desenho está então adentrando uma Las Vegas fictícia para resgatar a amada. Essa é a história do jogo. Isso aqui é filme também. No filme a moça é interpretada por Kim Basinger. Está aí Cool Roads. É um jogo da Ocean. De 8 Mega para um jogador. Tem número de fases não definido. Ou seja, não jogaram. É um jogo de aventura e tem o continue. Deram nota 8 para gráfico. 7 para som. E 8 para dificuldade e fanfactor. Propaganda gratuita que eu não vou fazer. Kick-Off 2. Muita velocidade exige jogadores hábeis. Mas faltou a seleção do Brasil. É uma vergonha. Eis o primeiro cartucho de futebol do mundo. E futebol mesmo jogado com os pés. No qual a seleção brasileira, um dos três tricampeões mundiais do planeta, não se faz representar. Reclamações com as federações internacionais, please. Esse kart, apesar de lembrar demais o jogo Pro Soccer, o primeiro jogo de futebol para a Super Nintendo, não constitui uma nova versão daquele, embora haja coincidências como a visão aérea do jogo. Existem vários tipos de gramado, a sua escolha, listrado, quadriculado, entre outros. E a velocidade da bola e dos jogadores é alucinante, alta, tornando necessária muita habilidade por parte dos jogadores. O menu oferece opções como treinamento, jogadas, pêndulos, escanteios, quatro tipos de torneio, faltas com barreiras, etc. Tá aí o Kick-Off, é um jogo da Missawa. Jogo de quatro mega para um ou dois jogadores, tem quatro fases, quatro torneios, né? É um jogo de esporte e funciona com bateria. Eles deram nota oito para gráfico, dificuldade e fator de diversão. E nota sete para som, perdão. Gráfico para... gráfico oito, não sei se eu falei correto. Gráfico oito para... gráfico, dificuldade... perdão. Tudo de novo. Nota oito para gráfico, dificuldade e fator de diversão. E nota sete para som. É... Cos... Cosmo Game, é isso o nome? Cosmo Gang. Vamos lá. O quebra-cabeças... Quebra-cabeças para um ou dois jogadores no estilo e com o elenco de monstrinhos de Cosmo Gang. É bem divertido, seguindo a linha de Tetris e de outros quebra-cabeças. Você tem que virar e encaixar peças numa fileira de seis blocos sem deixar que elas subam na tela. Esse é o Cosmo Gang. Feito pela Nanco do Japão. Jogo de quatro mega para um ou dois jogadores. Tem mais de cinquenta fases. É um jogo de quebra-cabeça. E tem Passwords. Ele tem nota oito para gráfico, para dificuldade e fator de diversão. E sete para o som. Mais propaganda aqui. Hot! Game Power e Super Game trazem do Japão e Estados Unidos mania que vai fazer história. Game Cards. Ah, eles estão falando aqui dos Game Cards. Esse da Chun-Li, eu acho que até eu tenho, cara. Que o Marcel Chardozinho mandou para mim. Por essa você não esperava. Um esforço concentrado de Game Power e Super Game viabilizou a produção de Game Cards. Uma novidade que já, há algum tempo, é uma verdadeira mania em países como Japão e Estados Unidos. Nesses países, onde são conhecidos como Trading Cards, porque a ideia original é justamente que eles sejam colecionados e trocados entre os fãs. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem cards com ilustrações de aviões, automóveis ou figuras de jogadores de esporte consagrados na terra do tio Sam. Aqui também tinha. A gente chamava de super trunfo. Como basquete ou hóquei. Um card com a figura de uma antiga estrela do beisebol chegou a ser negociado por nada mais, nada menos que 100 mil dólares. Os cards podem ser comparados por saudosistas com as tradicionais figurinhas que eram colecionadas para encher álbuns. A comparação não procede. O card é feito de um papel mais durável, muito superior ao da figurinha e tem uma durabilidade incomparavelmente maior e não precisa de álbum. Nos Estados Unidos, as figurinhas tiveram sempre uma presença reduzida por conta da existência dos cards. Afinal de contas, enquanto a figurinha traz apenas uma estampa, o card é uma espécie de banco de dados contendo informações que podem ser consultadas a qualquer momento. Isso pode ter na figurinha também, querido. Game Power e Super Game adotaram a novidade com força total e traram cards com os personagens que fazem a cabeça de todo jogador de videogame. Como brinde, ao contrário do que acontece lá fora, onde eles são vendidos. Telemania A antena quente do videogame traz a estreia da Capcom no RPG. Lançamentos demais e o pouso da Nintendo. Vamos lá. Todo mundo ligado na relação dos novíssimos títulos para Super Nintendo e NES. Os críticos já estão na cola deles para publicarem o mais breve possível. Aguarde que venha aí o chumbo grosso. Breath of Fire O primeiro RPG da Capcom para a Super Nintendo. A empresa investiu pesada no kart que promete ser um arraso. Super Bomberman Esse jogo sucesso em outros consoles chega para a Super Nintendo numa versão de primeira grandeza. Podem jogar até quatro pessoas. Dead Dance Outro tradicional Kick and Punch A grande novidade e o Replay Mode Faltou um N, né? Faltou um acento ali. É o Replay Mode que permite que você assista a sua vitória ou derrota. Ultra 7 Direto do Japão da Bandai A mesma de Ultraman Para dois jogadores Noi Gear RPG de ação lembra Soul Blazer Produzido pela Wolf Team Gráfico de arrepiar em uma história original Great Battle 3 Os Super Deformers em uma nova grande batalha Fatal Fury 2 O jogo que, como Street, está virando lenda Sai ainda este ano para a Super Nintendo E por falar em Arcades Não vou falar isso aqui Quase que eu falo, hein? Refresante de cola da marca líder Suzuka 80 Hours GP9 Também virá para os 16-bits da Nintendo O NES Em boa forma Fanáticos por este console Não se desesperem Ainda existem bons jogos para 8-bits A Game Power dá uma adiantada Might Final Fight O clássico jogo de luta de rua Depois de fatorar horrores nos arcades e consoles de 16-bits Chega finalmente para a NES Os personagens aparecem em versão menin Mas com todos os golpes originais DuckTales 2 também chega forte Quem provou a primeira versão sabe A nova traz inovações Já se sabe que será um jogão Só resta esperar Gosto mais do 1 Zerei DuckTales 2 recentemente Acho que parte da galera viu aí no desafio de 50, né? Street Fighter 2 Turbo Capcom põe fim a choradeira e conclama Detonai-vos uns aos outros O lançamento de Street Fighter 2 Champion Edition Para outros consoles PC Engine e Mega Drive Fez os fãs do Super Nintendo Se sentirem desfavorecidos pela empresa Cavamos duas novidades Uma boa e outra ruim A pior A versão Champion Edition não vai sair para o Super Nintendo Frustrados? A boa Para compensar a mancada Capcom confirmou o lançamento do Turbo Hyper Fighting A versão mais quente de Street Fighter Quem lê o Game Power nº 10 Sabe que estamos falando O lançamento traz muitas inovações Como na Champion Edition Pode-se jogar com todos os mestres Balrog, Vega, Sagat e Mbison Esta é a mais rápida de todas as versões O kart será novas variantes de Golpes e Magias As cores do jogo melhoraram muito Além disso, a Capcom promete mais surpresas Editar o tamanho da barra de energia Ou a cor da roupa Também na inclusão De um modo exclusivo de treinamento Onde a barra de energia não existe Quero ver segurar 90 segundos e você tomar porrada Não se sabe quantos Mega terá Com certeza mais de 16 A previsão de lançamento é até setembro Ainda deste ano O Baby já está mais que esperto atrás da bomba A novela chegou ao fim Nintendo fecha acordo inédito E desembarca na zona franca de Manaus Mais que confirmado A Nintendo está Entra fervendo no mercado brasileiro A empresa japonesa fechou um acordo inédito Com terceiros para a fabricação e distribuição de seus produtos Playtronics A Joint Venture Entre as manjadíssimas de Gradiente e Estrela Fiz a propaganda aqui, não teve como Gigante dos setores eletroeletrônicos e brinquedos Respectivamente É o nome da Felizarda Que já instalou seu QG na zona franca de Manaus Onde serão produzidos os aparelhos NES e Super NES A estrela tradicional líder do mercado de brinquedos Tenta dessa maneira Recuperar o terreno perdido Com a irresistível ascensão da Tectoy Que foi impulsionada Principalmente pelo acordo com a SEGA Para a fabricação de videogames no país Quanto à produção dos jogos Pela empresa recém-criada no começo Deve-se resumir os títulos da própria Nintendo Para um pouco mais tarde Está prevista a chegada de outras soft houses Fabricantes como Konami e Capcom Os rumores falam até de lançamentos simultâneos Os da Nintendo nos Estados Unidos Bola dentro para o mercado brasileiro Que a cada dia fica mais próximo Do ponto de ebulição A Brinquedos Star é a sombra do que já foi um dia Aqui tem um especial de golpes secretos De Fetal Fury 2 Fala do Terry e do Enzy Bogart De Joe Higashi Big Bear Yubei Yamada Chang Chinzan King Capuan Mai Shiranui Não sei se as pronúncias estão corretas Mas estou falando Estou me esforçando O joystick profissional aqui sendo vendido Power Stick Propaganda bacana Essa aqui Sistema de segurança sem fio para a locadora Super NES Total Star Fox Extra Visita ao Buraco Negro E nível 2 de bandeja Para ases do espaço Aqui cara É um É um Como se diz É um pequeno É um pequeno Detonado De Star Fox Que eles estão falando aqui Primeira fase Segunda fase É isso mesmo É um detonadinho De Star Fox Legal Deixa eu ver se tem mais alguma coisa É só um detonadinho mesmo Cara Essa imagem De Star Fox Ela é incrível Eu gosto muito Cara Dessa imagem Feita com São bonecos Né cara Eu não sei se Chegam a ser animatronics São pessoas vestidas São pessoas vestidas Né E aí eles só fizeram É As máscaras Né Muito bacana Ou não Ou não são Sei lá Né Power Special Quatro dicas Sensacionais Estão falando aqui Vários Várias dicas De Star Fox Né Propaganda Aqui Aqui são Power Dicas Super Nintendo Para Tiny Toon Vulcan Flying Hero Jack Crush Pocky Rocky Rushing Beats 2 Dicas também Falando sobre cada personagem Dicas para Dash Galaxy Isso aqui é Nintendinho agora Rocking Cats Difícil esse jogo Rocking Cats Silver Surfer Sufista prateada Difícil Image Fight Rainbow Islands Propaganda gratuita Ness Lançamento Bacana Batman Returns É um Bits and Up De Nintendinho Cara Esse jogo é maravilhoso Vamos lá Tudo que um dono De console 8-bits Pode desejar É o acesso A bons jogos Esse lançamento Da Konami Deve alegrar Os jogadores Que durante algum tempo Pareceram ter sido Esquecidos pelos fabricantes Adaptação competente Da versão de Super Nintendo Em Batman Returns Você conta com Bat Ranks De longo alcance E Bat Ganchos Para enfrentar Os canales Liderados pelo Pinguim E a Mulher Gato Para a defesa Você possui A capa Que também serve Para atacar Poderosamente São 6 fases De ação horizontal Com gráficos Excepcionais E uma incrível Variedade de inimigos Para combater Divirta-se Batman Returns É um jogo Da Konami De 4 Mega Tem 7 fases Dá para um jogador É um jogo de luta Um Bits and Up E tem que continuar No jogo Eles deram nota 9 Para fator diversão E nota 8 Para gráfico Dificuldade E fan factor Diversão Mais uma vez Galera A gente está vendo aqui Um preconceito Com jogos de 8-bits Das revistas da época Eu acho que eles tiveram Alguma dificuldade Em avaliar Aquilo que eles estavam Jogando Não se compara Um jogo de 8-bits A um jogo de 16-bits Em parte gráfica Eu acho Esse jogo Merece uma nota maior Do que a nota 8 Graficamente Enfim Eles não gostaram Vocês deram nota 8 E não gostaram do gráfico Nes lançamento Prince of Persia Em ritmo de contagem regressiva Aventura eletrizante Nos corredores De um castelo persa Todo mundo já sabe Que é a história De Prince of Persia Vamos lá A Massaya Está lançando A terceira versão Desse jogo Que já fez sucesso Nos PCs No Super Nintendo E certamente Não decepcionará No Nintendinho Um kart Para gastar neurônios E chacoalhar A massa cinzenta Até dos cérebros Mais dotados Seu desafio É encontrar Dentro do velho palácio Palácio do Sultão Por onde anda A princesinha E salvá-la Você mesmo Foi aprisionado Pelo malvado grão Vizir Jafar E tem um tempo Determinado Para escapulir Do calabouço Infecto Todo mundo cansado De saber Aqui a história Do Prince of Persia Olha só Eles ainda dão Os últimos passwords Do jogo Olha só Prince of Persia É um jogo da Massaya Jogo de quatro mega Para um jogador Treze fase É um jogo de ação E tem passwords Deram nota nove Perdão Nota nove Para nada Deram nota oito Para gráfico Para dificuldade E para fator de diversão E set Para som Cara Cobardia Anota oito Só Para o gráfico Desse jogo Também Cara Merece mais Mickey Mouse 3 Caraca Tem um jogo do Mickey Para o Nintendinho A Kenko Acaba de colocar Mais um Mickey No mundo Nesse kart A eterna namorada Minnie Adoece Nosso herói Passa o jogo Inteiro Procurando uma poção Capaz de corá-la Quem curte os jogos Do Mickey Deve se encantar Novamente A energia Do Ratia É inesgotável Ele possui uma bexiga De mil e uma utilidades É com ela Que acerta os inimigos Flutua Aterriza E etc O jogo Apresenta cenários externos Com paisagens internos Com o famoso Reino de Doces O melhor do cartucho São as historinhas Que vão sendo contadas No decorrer da ação Quero jogar Sou fã do Mickey Ainda mais o Mickey Com essa imagem clássica Assim Olha essa queda Embaixo de mim Que legal Olha que legal Vai Mickey Você é o cara Mickey Mouse 3 É um jogo da Kenko Jogo de 2 Mega Para um jogador Seis fases Jogo de aventura Tem passwords Deram nota 8 Para gráfico Para dificuldade Fator de diversão E 7 para som Cara Aparentemente Ele está bonito Enfim Vamos ver Essa galera Que dava nota Para jogo de 8 bits Eu vou te falar Tire a poeira Tire a poeira Do seu bumerangue E prepare-se Para terríveis dinossauros Vale a pena Perdão Vale a liberdade Das gatinhas Joe e Mac Do Nintendinho Os dois personagens Cabernosos Não estão dispostos A abandonar As telas Que o consagraram E surgem agora Para 8 bits Um grupo rival De homens das cavernas Raptou as mulheres Da tribo Para trazê-las de volta Antes de mais nada Você deve escolher Entre Joe Ou Mac As fases Não dispensam Alguns cenários pré-histórias Como vulcões Cavernas Florestas Entre outros E os inimigos São um verdadeiro arraso Joe e Mac É um jogo Da Data East De 3 Mega Para um jogador Tem 5 fases Jogo de ação Tem que continuar Deram nota 9 Para fator de diversão Nota 8 Para gráfico Dificuldade E fator Perdão Para 8 Nota 8 Para gráfico E dificuldade E nota 7 Para som Cara Esse jogo Não merece Só nota 8 Também não Cara É um jogo De Nintendinho Mas ele é muito bonito Complicado Pré-estreia R-Type 3 Ela está de volta E vem com tudo Dessa vez A temida R-9 Entra em nova órbita Um dos maiores Um dos maiores Pelo interior Pelo interior De seres E naves gigantes O que é a marca Registrada De toda a série R-Type Muito bem Cara Aqui não tem Não tem ficha técnica Não tem E aqui estou falando Dos lançamentos De Game Boy NBA All Star Challenge Fala também Aqui do Kid Dracula E do Milon's Secret Castle Inspirado Inspirado no cartomônimo De Nintendinho Milon's Secret Castle Para o Game Boy É um jogo de desafio Com vários segredos Escondidos Para descobrir Técnica e rapidez De raciocínio São requisitos básicos Para resolver Os quebra-cabeças E labirintos Você é Milian Que tem que resgatar Uma princesa E um instrumento musical Sagrado Aí tem aqui Os classificados Da galera Compre, venda e troco E termina a revista Fim de papo Fim de papo Fim de papo Aqui tem Olha TPC Joystick TPC 5 A missão Para Super Nintendo E Super Famicom Caraca Da Dynacon Olha só Turbo Pad Control Ele tem um pino Para você encaixar Aqui no direcional Bom Bom A Dynacon É fera Encerramos então Com o TPC TPC 5 Turbo Pad Control Quem tem aí O TPC Contem para a gente Corta para mim produção E aí meus amigos Curtiram Curtiram o vídeo de hoje Espero que sim Curtiram o react Sem careta atrasado Espero que sim também Deixem comentários aí Sobre o react Sem careta de hoje A gente se vê No próximo vídeo Se você gostou Do vídeo Também não esquece O curtir Pessoal O curtir É impressionante É imprescindível É o likeson É o nosso likeson Valeu Se você gosta do conteúdo Do pode não pode Considere se tornar um patrocinador também 7,99 centavos por mês 7 reais e 99 centavos por mês Você mantém Viva a chama do pode não pode A chama Aaaaaah 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 At Extreme Até a próxima Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto